Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. Hoje a temática será o arquivo e a preservação da memória. Para tratar desse tema, vamos conversar com a arquivista, professora aposentada da UFSM e também integrante da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Santa Maria, entre outras instituições que a professora Clara Kurtz participa. Professora, muito obrigado para a senhora ter aceitado o nosso convite e estar aqui para tratar de um tema tão importante que é a preservação da memória. Boa tarde. Nós realmente ficamos muito satisfeitos de participar deste programa e estamos aqui para falar um pouco sobre os nossos arquivos e a preservação da memória da cidade de Santa Maria. Professor, a arquivologia a nível nacional tem uma data comemorativa muito importante que aconteceu agora em junho, que foi a Semana Nacional de Arquivos, que ocorreu de 7 a 11 de junho. O tema desta edição foi o empoderamento de arquivos. A senhora acha que o setor precisa de empoderamento, precisa se empoderar mais? E muito. Nós precisamos que a sociedade conheça os nossos arquivos, conheça o trabalho desenvolvido dentro dos arquivos. Porque um arquivo não é só um conjunto de documentos antigos que não tem finalidade nenhuma. Aliás, uma das coisas que a gente sempre diz, os arquivos que muitos municípios ainda têm, é o arquivo morto. Não, o arquivo não é morto, porque ele tem toda uma pujança de informações, desde a criação da instituição, do município ou de uma instituição qualquer, e que precisa ser preservada e conhecida. Então, por isso, a proposta do Arquivo Nacional, seguindo também a iniciativa do Conselho Internacional de Arquivos, de criar a Semana Nacional no Brasil, dos arquivos, que aconteceu de 7 a 11 de junho. O dia 9 de junho é considerado o Dia Internacional dos Arquivos, também aprovado pelo Conselho Internacional de Arquivos, já em 2002. E desde então, vem sendo desenvolvidas algumas ações nesse sentido, de estabelecer um contato maior com a sociedade para que se conheça e se reconheça o papel dos arquivos como aquele local onde a memória das instituições é preservada e disponibilizada, porque se não estiver disponível, também não é... a finalidade não foi... Não cumpre, não tem eficácia. Exato. Professora, que atividades Santa Maria teve nessa semana de 7 a 11? A semana foi totalmente virtual por conta da pandemia, né? Que atividades aconteceram aqui em Santa Maria? Sim, a proposta foi, do Arquivo Nacional, foi de que as atividades fossem sempre online. Em Santa Maria, como nós estamos numa fase também bastante grave da pandemia, nós resolvemos falar com as mídias sociais, as rádios, a televisão, para mostrar um pouco do que são, quais são os arquivos que nós temos em Santa Maria e o que esses arquivos estão fazendo. Principalmente nesse período de pandemia, que muitos deles estão fechados, o atendimento é virtual, né? O pesquisador precisa ligar ou mandar um e-mail, né? Para que tenha as informações, ou faça a pesquisa que ele necessita. Então, nós fizemos contato com as rádios, né? De Santa Maria, mandamos vídeos ou depoimentos dos diretores dos arquivos de Santa Maria, e aí eu posso citar principalmente o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, o Arquivo Central de Santa Maria também, que nós temos dois arquivos, um direcionado na Secretaria de Cultura e o outro na Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Enfim, mas que tem sempre um, todos eles, os dois, né? Tem arquivistas responsáveis pela guarda, pela preservação dessa documentação. E onde estão localizados esses arquivos, professora? O Arquivo Histórico Municipal está localizado na Apel, faz parte do Centro Integrado de Cultura Evandro Berth, junto com a biblioteca, o museu e o arquivo, né? Então, lá na Presidente Vargas, esquina com a Apel. E o arquivo central é na General Neto, na descida da General Neto, num prédio também onde se localiza esse arquivo. E além desses dois arquivos, nós temos mais arquivos aqui, são cinco ao total, é isso? É, cinco que a gente conhece que tem. Então, nós temos aí o arquivo da Universidade, que também presta serviços de divulgação e tem sempre programas e projetos de divulgar as ações da Universidade do passado e as atuais. Temos o arquivo da Casa de Memória de Mundo Cardoso, que também presta um serviço excelente a toda a população, né? Quando as pesquisas são feitas, atualmente estão feitas online, mas nós tínhamos sempre muitos pesquisadores que compareciam, estudantes, né? Principalmente da história, da arquivologia, da arquitetura, para conhecer os prédios antigos, né? Da cidade, que foi uma documentação que o Edmundo, durante a vida dele, preservou, guardou e está lá à disposição da sociedade. E temos ainda o Centro Histórico Coronel Pilar, que guarda toda a documentação da Brigada Militar, além de peças de museu também preservadas nesse Centro Histórico Coronel Pilar, que também é dirigido por uma arquivista, né? Então, nós temos em Santa Maria prédios e instituições que têm os seus arquivistas na função que deveria ser de coordenação. Aqui na Câmara de Vereadores também temos um arquivo relevante, né? Esqueci da Câmara de Vereadores, que também eu sempre, desde que eu conheço a Jara, né? Que ela veio trabalhar aqui, elogio muito o trabalho dela, né? E o arquivo é, na verdade, um dos melhores arquivos de Câmara que eu conheço no Rio Grande do Sul. E agora temos a colega Lisane também, há uns quatro anos, né? A colega Lisane também, que está aqui. Então, realmente, a Câmara de Santa Maria tem um papel importante, né? Nesse sentido, né? De preservação também da memória de Santa Maria, né? Que é importantíssimo. Professora, para o telespectador que está nos acompanhando agora e pode ter alguma dúvida, em que consiste a função do arquivista, né? Bom, o arquivista vai agir e estar na sua posição desde o momento da criação do documento. Quando é elaborado um novo documento ou quando a instituição, a prefeitura ou qualquer um dos setores da prefeitura precisa produzir um documento para atender uma das funções, o arquivista deve estar presente. Ele vai fazer toda a gestão desta documentação, desde o momento da criação, da tramitação, depois da guarda desse documento, né? Que seria, então, o momento do arquivo. E aí nós temos as três fases do arquivo, o arquivo corrente, intermediário e permanente. No momento em que se faz esse estudo de toda a documentação que existe, que é produzida, né? E que muitas vezes já está acumulada, né? Nos setores, nós precisamos conhecer quais são as funções que motivaram a criação desse documento. E a partir de então é que se estabelecem os prazos de vida do documento. Assim como nós temos nossas idades, né? O arquivo, os documentos também têm as suas idades e em determinado momento alguns documentos podem ser eliminados e outros precisam ser preservados permanentemente. E esse documento é preservado permanentemente e que vai, então, constituir os arquivos históricos, os arquivos permanentes, e que precisam ser preservados por toda a vida. Não poderão ser eliminados de forma alguma. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, que nós podemos digitalizar esses documentos, ele só vai servir, então, para a pesquisa mais rápida e preservar o documento original. Imaginemos aqui na Câmara, nós temos todas as leis aprovadas, né? Todos os processos até a aprovação da lei. Isso é importantíssimo se conhecer quais os projetos que os vereadores, o vereador X, no período da sua legislatura, ele encaminhou, quais ele aprovou e por que da aprovação desses projetos. Isso é importante, né? Conhecer e é estar no projeto guardado na Câmara, né? A tendência, então, a senhora poderia dizer que existe uma tendência hoje, com o advento da tecnologia, da digitalização desses documentos, mas com a ideia de agilizar essa relação com a sociedade e também preservar os originais. Seria isso? Sempre a preservação do original e a consulta no documento digital, que aí o pesquisador talvez não precisa nem vir à Câmara para fazer a pesquisa. Ele pode, se está disponibilizado no meio eletrônico, ele pode consultar esses documentos de sua casa, né? O que facilita muito, né? E que hoje está nos ajudando, né? Aqueles documentos que nós já temos digitalizados e que estão online, o pesquisador faz as suas consultas, as suas pesquisas da própria casa, né? Mas nós temos que pensar também um pouco no documento que hoje está sendo produzido no meio digital, que se chama de documento nato digital, que já nasce digital e que não vai existir em nenhum momento no papel, no físico, né? Então, esse precisa também ser preservado e precisa de uma garantia de que ele não vai se perder, que ele não vai ser modificado. Então, todo esse processo exige a criação de um projeto, de um programa de preservação de documentos digitais. Professor, como os arquivos servem aos cidadãos, pegando a nossa realidade aqui de Santa Maria, né? Na busca de direitos individuais e coletivos. Esse é um dos papéis do arquivo, né? É prestar as informações ao cidadão sobre as atividades envolvidas. Todo trabalhador, né? Que foi funcionário da prefeitura, ele precisa ter preservado essas informações por quase 100 anos. Porque os seus filhos, depois, e netos, poderão querer saber como foi a vida do meu pai, do meu avô, enfim. E ele precisa estar preservado para que isso seja acessado, né? Por todas essas pessoas. E, além disso, para o conhecimento geral do que aconteceu na vida. Claro que os documentos pessoais têm todo um sigilo. E hoje a lei de proteção de dados, né? Está se trabalhando muito nesse sentido. O que pode ser divulgado dos dados pessoais das pessoas. E todos os arquivos e os arquivistas estão muito atentos a essa questão da lei de proteção de dados. Nós não podemos divulgar os dados das pessoas que trabalham na Câmara ou no arquivo da prefeitura e assim por diante. Dados pessoais, né? Dados pessoais, né? Documento, endereço. Exatamente. O resto? É o que acontece. A gente recebe todo dia, né? Ligações telefônicas. Ah, a senhora mora não sei aonde. Mas como você sabe, né? E esse é o cuidado que nós temos que ter a partir de agora com a lei de proteção de dados. E qualquer cidadão tem acesso aos documentos dos arquivos. Claro, preservado as informações pessoais. Exatamente. Aqueles que são de domínio público, todos podem procurar, podem pesquisar. Agora, as informações pessoais, só ele pode consultar. E também a lei de acesso à informação, né? Também. Ela restringe também documentos que, por exemplo, assim, podem ser de interesse do Estado. Aí esse também tem um sigilo maior, né? Sim, aí tem toda uma classificação dos documentos sigilosos, né? E o tempo que esses documentos precisam ser preservados, estão classificados como sigilosos. Como cidadão, por exemplo, a senhora falava aqui, né? Que muitos pesquisadores, estudantes das universidades, enfim, e pesquisadores em geral, acessam os arquivos, né? Como cidadão que está fazendo uma pesquisa, por exemplo, ele deve proceder para acessar esses arquivos? Sendo num ambiente, numa situação normal, tipo, antes da pandemia e agora na pandemia, que deve estar sendo tudo de forma digital, né? Sim, vamos tomar o arquivo histórico municipal, né? Nós temos lá, o arquivo funciona às oito horas da manhã até às quatro e meia da tarde. Então, o pesquisador pode chegar no arquivo e solicitar a sua pesquisa, né? Então, os atendentes vão fazer, os funcionários vão fazer a pesquisa, vão ver o que tem. Diferentemente da biblioteca, o pesquisador não entra no acervo, né? Porque é importante que se dê uma guarda maior, né? Porque qualquer documento retirado lá do acervo, depois ele pode se perder. Mas, enfim, ele chega lá e faz o seu pedido. Ou, então, ele pode pedir por e-mail, né? Já marcar o dia para que ele vai fazer a sua pesquisa, quando ela é de fora, enfim, né? E hoje em dia também estão sendo feitas as pesquisas por e-mail ou por telefone. Que aqui em Santa Maria acontece muito no arquivo histórico. E outros arquivos também acontecem, por exemplo, na Casa da Memória. Nós recebemos lá também muitos pedidos por telefone, né? De pesquisas, enfim, de fotografias. Aqui em Santa Maria, agora na Rio Branco, que tem aqueles painéis de fotografias, algumas são painéis de fotografias da Casa da Memória, né? Professora, a arquivologia, o arquivista, tem uma relação muito estreita com a história, com a preservação da memória, né? Preservação documental, enfim. Hoje, né? Se discute muito a questão da pós-verdade. É um novo conceito, né? Que está posto aí na sociedade, não só brasileira, mas na sociedade mundial. Vários setores, por exemplo, da sociedade brasileira, alguns setores, né? Questionam verdades que nós tínhamos e temos, de repente, até hoje, como sendo a verdade, a realidade certas, né? Como a senhora analisa isso, né? Esse conceito da pós-verdade e o impacto que isso pode ter na sociedade? É isso que eu já estava falando, né? Nós temos que pensar que o arquivo possui as fontes primárias produzidas pela instituição. Bom, essas fontes precisam estar disponíveis, preservadas e disponíveis para consulta. Mas a questão da pós-verdade é quando, muitas vezes, a gente ouve falar alguma coisa, né? E hoje nós temos tanto essas notícias falsas, né? E que parece que se tornam verdades. Então, é isso que nós temos que ter. O arquivo e aí vem a questão do empoderando os arquivos do Conselho Internacional de Arquivos, né? Nós temos que saber que ali nós temos a fonte primária onde o cidadão vai encontrar a informação que realmente foi produzida pela instituição. Então, aquilo que a Prefeitura de Santa Maria produziu em suas diferentes secretarias e setores, num determinado momento, elas vão estar disponíveis para consulta no arquivo histórico. Primeiro no arquivo central, que é a parte do intermediário, onde ele não está mais no setor, mas ele vai ser transferido para o arquivo central e depois, passado algum tempo, no arquivo permanente. Então, é essa a questão e esse o tema do empoderamento dos arquivos. Quer dizer, é o arquivo o local onde as informações corretas estão preservadas e precisam ser preservadas. É isso que nós temos que ter muito em mente, né? Professor, me esqueci de falar também, ligado a essa questão da pós-verdade, a senhora muito bem colocou, que é a questão das fake news, né? Que a gente tem visto aí e realmente, muitas vezes, ou todas as vezes, isso faz um desserviço para a sociedade, não um serviço, né? Eu, por exemplo, cresci, né? Cresci ouvindo a seguinte frase. A história é contada pelos vencedores. A documentação material por si só, ela pode contar toda a verdade histórica ou, muitas vezes, por a história ser contada pelos vitoriosos, a documentação pode não refletir uma verdade histórica? Pode, pode acontecer isso. Quando, por exemplo, foi retirado do acervo, né? Intencionalmente, né? Aquilo que não se queria mostrar. E aí, é o vencedor que vai mostrar, vai guardar, preservar só aquilo que lhe interessa, né? Então, pode sim, as fontes primárias podem mostrar só aquilo que interessa ao vencedor. Mas o que a gente precisa, e aí, todas essas questões, né? Por exemplo, da Câmara lá, da CPI, né? Essas informações, e hoje, as informações chegam muito rápidas, né? Isso tudo tem que ser muito bem preservado, gravado e acondicionado, né? Para que essas informações estejam preservadas daqui a algum tempo, né? Eu me lembro que eu estive lá na Câmara logo após o impeachment do presidente Collor, né? E ele foi nos mostrado, aqui está a sala do arquivo, o cofre do arquivo das CPIs. E agora, outro dia, ainda nós pudemos ver um repórter falando, né? Este é o arquivo, o cofre arquivo das CPIs. Então, existe uma segurança, sim, muito grande, né? Dessas informações, para que elas realmente sejam as informações verdadeiras, verídicas, e que não haja nenhuma interferência, né? De pessoas que queiram mostrar de uma outra forma. E que reflitam os mais diversos lados, né? Exato. Eu queria que a senhora explicasse, né, para quem está acompanhando, né? Qual a diferença, por exemplo, entre museu, arquivo e biblioteca, né? A senhora, antes do início do programa, nos dizia que, de repente, o senso comum pode achar que tudo é a mesma coisa, mas não é, né? Não. É grande diferença, e é isso, quando a gente começa a estudar arquivo, né? Ou arquivologia, nós vamos ver que os arquivos são o reflexo de uma administração, de uma prefeitura, de uma casa comercial, enfim, todos os documentos produzidos em função das ações realizadas para alcançar o objetivo daquela instituição, elas estão no arquivo. Uma biblioteca tem o quê? E que é muitas vezes confundida, né? O arquivo com a biblioteca. A biblioteca tem publicações que foram adquiridas em função daquela especificidade. A biblioteca universitária tem publicações que vão dar condições para que os alunos, os graduandos, os professores conheçam cada uma das suas áreas de estudo. No arquivo, não. Nós temos aquilo que é produzido na administração, em função daquilo que a administração planeja. Claro que no arquivo nós temos documentos que em determinados momentos são sigilosos também, são próprios daquela administração, e só passado algum tempo que eles vão servir como um documento permanente que pode estar disponível. Já o museu também é aquela instituição que coleciona peças de diferentes épocas e que nos dizem que isso foi daquela época e muitas vezes faz uma linha do tempo sobre os objetos daquele aspecto específico daquele tipo de museu. Cria uma narrativa, né? Uma narrativa daquela história. E aí o que nós temos aqui em Santa Maria? Por exemplo, o Museu Sacro, né? Então tem toda uma história das peças sacras de Santa Maria. Nós temos o Museu do Malé, do Regimento Malé. Então também tem toda a história do exército, das canhões e armas, enfim, do exército. E assim temos outros exemplos, né? Como o Memorial do Maneco, do Manuel Ribas, né? Então conta toda a história do colégio Manuel Ribas em Santa Maria. Temos a Casa da Memória Edmundo Cardoso também, que tem lá todo o arquivo do Edmundo, que tem toda a documentação da família do Edmundo enquanto viveu, né? Tem a história toda, a documentação da escola de teatro, esqueci agora o que o Edmundo criou e teve em funcionamento por 60 anos. E tem a documentação que ele reuniu durante a sua vida e tem uma hemeroteca de jornais, então, fabulosa, que hoje nós já temos no site da Casa da Memória, já estão disponíveis jornais de 1880, por aí, já estão disponíveis. Digitalizados. Digitalizados. Professora, a senhora, antes do início do programa, falava que recentemente, há alguns anos, foi feito um censo e que se detectou que dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, um número muito pequeno, autodeclarou, declarou ter o arquivo. Queria que a senhora falasse um pouco mais, né? De qual é esse percentual e o que isso impacta na memória dos municípios gaúchos, né? Sim, isso foi feito em 2005, nós fizemos o censo dos arquivos municipais no Rio Grande do Sul e apenas 10% dos municípios responderam ao censo dizendo que tem os seus arquivos institucionalizados. Isso quer dizer que é um número muito pequeno, né? Uns 40 municípios só do Rio Grande do Sul que tinha naquela época o seu arquivo criado através de uma legislação. Claro que a gente sabe que todos eles têm os seus arquivos, alguns em melhores condições, outros não muito, né? Mas isso representa um dado e que naquela época ainda existia um número muito pequeno de arquivistas no Rio Grande do Sul. Porque nós temos hoje no Brasil 17 cursos de arquivologia, mas naquela época não tínhamos esse número, né? Mas sabemos que hoje já estamos encaminhando um novo censo para saber então quais as condições. Esses números podem, devem ter alterado. Podem ter alterado porque sabemos de muitos municípios que desenvolveram trabalhos de consultoria na área de arquivos, contrataram arquivistas para os seus arquivos, né? Que é muito, isso é muito importante, né? E a UFSM, acredito, a senhora como professora aposentada da universidade, foi uma das universidades pioneiras no curso de arquivologia, né? Sim, só existia um curso no Brasil, que iniciou no mesmo ano de Santa Maria, né? E foi um trabalho, assim, árduo da professora Darcila de Lacanal Castelan, que é conhecidíssima na cidade e na área da história, né? E da professora Plauta Irion, que foram ao Rio de Janeiro lá em 76 e apresentaram uma proposta de criação, foi muito bem aceita, vieram e encaminharam logo a criação. Eu fui da primeira turma do curso de arquivologia aqui em Santa Maria, né? Então, realmente, a universidade tem um papel muito importante, né? Na divulgação dos arquivos, na preservação dos arquivos. Nós temos feito assim, e os professores todos têm projetos de extensão em alguns municípios, né? Justamente nesse sentido, demonstrar a necessidade de ter um arquivo organizado. Ou então, fazer a gestão documental, desde o momento da criação do documento até a fase permanente e dar o acesso a esses documentos. Professora, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Infelizmente, somos limitados pelo tempo, poderíamos tratar de outros temas, né? Nesse universo tão rico da arquivologia, da história, da preservação da memória. Mas antes, eu queria encerrar o programa lhe fazendo uma última pergunta. Qual a diferença de uma sociedade que preserva a sua memória, preserva os seus arquivos, para uma sociedade que não preserva a memória e não preserva os arquivos? Qual o impacto disso para o futuro, analisando esses dois exemplos? Nós sabemos que um povo sem memória é um povo que não conhece nada de si mesmo. Ele vive alienado, né? Então, nós precisamos conhecer o nosso passado para que nós possamos encaminhar. E isso serve para qualquer administrador que chega no município, por exemplo, um prefeito, né? Se ele não buscar o que foi feito até aqui, ele vai começar a ser um trabalho que muitas vezes não vai ter a atenção voltada para o seu pessoal, o munícipe, né? Que está ali esperando. Então, o arquivo no município é importante nesse sentido. É a memória, é aquilo que... A história do município e que precisa ser conhecida, né? E discutida pelos seus... As pessoas que vivem nesse município, né? Nós precisamos conhecer a nossa história. E nós sabemos que Santa Maria, às vezes, falha um pouco nesse sentido, né? De preservação da sua memória, principalmente dos prédios, enfim, né? E do arquivo também. Nós temos, eu, há alguns anos atrás, eu, antes de me aposentar, um secretário de cultura que eu disse que fazia 20 anos que eu esperava a criação de um arquivo público municipal, ou pelo menos um sistema municipal de arquivos, né? Que hoje nós já temos. Ele disse, mas a senhora não cansou ainda, professora? Eu digo, não, até eu acho que eu morrer, eu vou tentar mostrar essa necessidade de que o arquivo é importante para a continuidade das ações e para a felicidade da população, né? Porque, senão, não vamos conseguir. Está certo, professora. Muito obrigado, mais uma vez, para a senhora ter aceitado o nosso convite. E a TV Câmara está à disposição aí para tratar de temas tão importantes como esse, né? A preservação da memória de Santa Maria e de toda a humanidade, né? Sim, eu agradeço, então, muito essa possibilidade, né? E quero, então, chamar a atenção de todos os arquivistas de Santa Maria para que estejam sempre atentos à preservação da memória porque nós precisamos conhecer muito mais ainda a história de Santa Maria que a gente não conheça. Embora eu não seja de Santa Maria, mas eu me considero uma santamariense de coração. Muito obrigada. Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. e até o próximo Câmara Entrevista. E aí e até o próximo Câmara Entrevista. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto